Nesse momento a gente volta a falar sobre o caso do policial militar que foi morto nessa madrugada durante um atendimento de uma ocorrência de violência doméstica. Esse aqui é o soldado, estava no exercício da profissão, tudo aconteceu aqui no Oeste do Estado, foi em Santa Helena. A reportagem completa você acompanha agora na tela do BG. Evandro Reolon era policial militar do Paraná há 11 anos. Em mais um dia de trabalho, o PM foi assassinado com um tiro na cabeça. Ele e outro policial atendiam um chamado de violência doméstica quando tudo aconteceu. No que os policiais adentraram para conversar com ele, ele já efetuou um disparo de pronto, pegando a guarnição ali de surpresa e acertou, alvejou fatalmente o nosso policial que teve morte instantânea ali. Em seguida, o homem de 85 anos atirou duas vezes contra a esposa e cometeu suicídio. A mulher foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde aguarda por cirurgia. Os policiais foram acionados para uma situação de Maria da Penha, onde foram recebidos por uma mulher que afirma que seu marido estava armado de uma faca. E no momento do atendimento da ocorrência, dentro da residência, o indivíduo veio a estar portando uma arma de fogo e realizou um disparo contra o nosso policial e contra a mulher. A arma do outro PM também foi disparada. Duas balas atingiram o muro da residência. O caso é investigado. Esse senhor, além dos disparos que vitimou fatalmente ele e o policial, ele e acertou a esposa no braço, também o outro policial que estava na ocorrência, também efetou os disparos. Mas os detalhes, esses detalhes técnicos da ocorrência, como eu disse, vai ser feito um inquérito. A perícia está no local fazendo todo o levantamento, fez um levantamento bastante minucioso a perícia. E na sequência, no inquérito, esses detalhes vão ser levantados com mais precisão. O crime foi nesta casa que fica no bairro Cidade Alta, em Santa Helena, o oeste do estado. Os vizinhos ficaram chocados. A gente conhece, né? Conhece bem o policial, também amigo da gente, né? E também o morador, também, né? Então, pra gente fica muito sentido, sabe? Dessas percas, né? A polícia militar emitiu uma nota lamentando a morte do soldado de 35 anos, que deixa esposa e um filho de 6 anos. É um policial jovem, né? 35 anos, que era pai, deixa uma esposa, um filho. Então, toda a corporação e a sociedade sente essa perda, né? Infelizmente, a profissão policial militar, ela apresenta várias facetas, né? E, às vezes, as mais inesperadas possíveis. E essa é uma das piores que a gente pode receber, né? A notícia de um colega morto. O detalhe é que nós conversamos com vizinhos, com pessoas que conheciam esse casal, inclusive, o policial militar e o atirador se conheciam, moravam próximos da cidade de Santa Helena, uma cidade pequena, não era tão distante a casa onde o policial que foi assassinado, que morava com a família, tem um filho, inclusive, de 6 aninhos, essa casa não era distante da casa onde ele foi fazer esse atendimento. É por isso que a gente fala dessa questão de relacionamento abusivo, de violência doméstica. Todos os vizinhos que nós conversamos aqui, eles não descartam, não falam precisamente que esse casal não tinha briga, não tinha violência, mas eles também não confirmam. Então, é importante. Às vezes, já era algo que vinha acontecendo há muito tempo, não se sabia. Agora, essa mulher está passando por um procedimento cirúrgico agora e, quem sabe, algum vizinho poderia ter auxiliado, ajudado, enfim, o homem aí com mais de 80 anos, acabou atirando nesse policial, atirou depois contra a mulher da mesma forma. O outro policial saiu ileso por muita sorte, a mulher passa por cirurgia e, na sequência, esse senhor aí acabou atirando contra a própria cabeça e também morreu na casa.